Hora de cor, uma marcenaria aqui no programa. Quem é que não tem aquele imóvel em casa que precisa dar uma cara nova? Ou a gente tá cheia da cozinha, que tá muito antiga, quer renovar ou quer trocar as portas dos armários do quarto por portas de espelho. Enfim, dá uma cara nova, né, Rô? Sim, é uma infinidade de coisas que dá pra fazer em casa, né? Desde, às vezes, de uma composição, se tu não quer manchar tudo, pode compor com um imóvelzinho novo. Pode fazer, que é o campeão, né, instalação de portas de espelho em dormitório. Que fica bárbaro. Que fica bárbaro, fica muito bonito. Também tem a parte daquilo que incomoda, que é aquilo que bate, aquilo que raspa, que às vezes é um ajustezinho, uma coisinha. Claro que a gente, o que que acontece? A gente vai nos clientes e eles se inspiram, sempre. Ai, Rô, aquilo ali tá batendo. Mas assim, eu preciso de um móvelzinho ali. Claro. E a capa... Não, e o que é melhor, né, Rô, quando a gente tem esse contato com a Corban, Corban é igual a Rosana. Porque a Rosana vai direto junto na casa da gente, ela ajuda. E quando a gente tem esse contato com a Corban, a gente vê assim, ó, o quanto a Corban é comprometida, entrega no prazo, entrega em tempo recorde e o melhor. Tem um valor muito justo. E é por isso que a Rô tá crescendo tanto, porque as pessoas hoje, elas não querem mais ser enganadas. Não. Não é, Rô? Elas querem segurança. Fazer valer o seu dinheiro, não é? O seu trabalho. E é muito bacana o respeito que tu tem em relação a isso. Ao trabalho da pessoa, né? Sim. E trabalhar de uma forma muito justa, não é? Sim. Então, a pessoa, quando ela nos coloca, desde o primeiro contato, né, que ela para ali pra nos chamar, ela parou de fazer alguma coisa porque ela confiou naquilo que ela tem. Com certeza. Então, acho que ela já merece aquele atendimento, aquele atendimento, assim, personalizado. A tensão, a consideração. Aquela tensão, aquela consideração. Porque isso gera uma segurança, porque afinal a pessoa está nos colocando dentro da casa dela. É, é verdade. E, Rô, me diz uma coisa, além desse trabalho, hoje vocês têm outros trabalhos que tu, com, vai, que vão chegando os trabalhos, tu tem que ir aumentando a equipe, não é? Isso. E hoje vocês trabalham também com design de interiores. Não é? Com pintura, a pedra, enfim, a gente pode concentrar tudo em ti e tu te vira, né? Isso, e a gente pega e alinha tudo e faz o que chegue na casa do cliente, né, dentro daquilo, dentro do prazo que ele precisa, né, e dentro da necessidade dele. É impressionante como tu vê a tua casa, tudo aquilo que tu cuida, o fruto do teu trabalho, bem feito, bem cuidado, como isso também faz bem pra alma e pra autoestima da gente, né? Ah, é a melhor coisa que tem a chegar em casa. É prazer, não sei lá, é isso aí, então conheçam o trabalho da Rô, porque aqui, ó, pela Rô, a gente, ó, assina embaixo e ainda risca, risca, sublinha um monte, né, Rô? Obrigada.